Madá irá pegar Chico e Rochelle no flagra, dará uma surra na piriguete e romperá o noivado com um cafajeste pra ficar com o Jão. Nos próximos capítulos da novela Volta por Cima, Madá passará a estranhar o comportamento de Chico. O mulherengo ficará nervoso com a presença dos pais de Rochelle em sua casa e não saberá como lidar com a situação. Sem saber de nada, Madá resolverá aparecer de surpresa na casa do noivo e se deparará com os pais da trambiqueira hospedados por lá. Toda a verdade virá à tona e antes de terminar o seu relacionamento com o traidor, a mocinha ainda dará uma lição na piranha. Tudo acontece quando Madá desabafa com Tati e Doralice. Angustiada, ela diz... Desde que eu recebi aquelas flores do Jão, o Chico tem agido muito estranho. Parece que tá me evitando, sabe? Ele nunca foi assim. Doralice tenta acalmá-la e fala... Ai, Madá, não deve ser nada. Talvez ele só esteja com a cabeça cheia. Vai ver a coisa do trabalho. Tati é mais direta e insinua. Ou ele ficou com ciúmes, né? Não é todo dia que a namorada recebe flores de outro homem. Madá nega e afirma... Mas o Chico nunca foi ciumento. E eu já expliquei pra ele que aquelas flores foram só um gesto de agradecimento do Jão. Nada além disso. Doralice sugere... Então por que você não tenta conversar com ele? Pergunta o que tá acontecendo. Talvez seja só insegurança. E uma boa conversa resolva tudo. Tati concorda. É, fala com ele. Vai que ele tá achando coisa onde não tem. Melhor esclarecer logo isso antes que vire algo maior. Madá fica pensativa e declara... É, talvez vocês estejam certas. Eu vou tentar falar com ele e ver o que tá pegando. Só espero que não seja nada grave. Enquanto isso, os pais de Rochelle se acomodam na casa de Chico. Ivone parece não gostar muito do ambiente e comenta... O barraco é pequeno, mas dá pro gasto. Pelo menos a gente tem onde ficar. José agradece. Obrigado por nos hospedar aqui, Chico. Eu não sei o que faríamos sem a sua ajuda. Chico força um sorriso e diz... Que isso, seu José? Eu faço de tudo pelos meus sogrinhos. Pode contar comigo. Rochelle chega empolgada, se aproxima do namorado e lhe dá um beijo. Ai, eu não vejo a hora da gente se casar, amor. Vai ser tudo perfeito. Seu Moreira parece não gostar nada da situação e puxa Chico pra um canto mais afastado, longe dos olhos de Rochelle e seus pais. Que enrascada foi essa que você se meteu, rapaz? Meio desconcertado, Chico suspira e concorda. Eu sei, pai, eu sei. Mas não precisa ficar preocupado. Logo mais eu vou resolver essa situação. Só preciso de um tempo. Seu Moreira cruza os braços, ainda desconfiado. Eu espero que sim, Chico. Amada é uma menina de coração bom. Não merece passar por isso. Você tem que pensar bem no que vai fazer. Chico engole em seco, sabendo que está numa situação delicada. Eu sei, eu sei, pai. Eu vou dar um jeito nisso antes que tudo piore. Todos se reúnem na sala e Ivone questiona. Então, Chico, quando é que a gente vai marcar esse casamento, hein? Já tá mais que na hora. Não dá pra ficar adiando isso pra sempre. José concorda. A nossa filhinha merece um casamento bem bonito, com uma festa incrível. E você, como genro, tem que garantir que tudo saia perfeito. Chico, já começando a suar, sente a pressão aumentando e olha de lado, ficando nervoso. É, é claro, a gente... Eu... Eu tô vendo isso. Só preciso ajeitar umas coisas, mas vai dar tudo certo. Percebendo a insegurança do namorado, Rochélio cruza os braços, o encara e exige. Tá vendo o quê, Chico? Que coisas são essas? Eu já tô cansada de esperar, hein? Ou a gente resolve isso agora, ou você não quer casar comigo. É isso? Chico se sente pressionado e encurralado. Ele respira fundo e tenta parecer confiante. Eu quero casar sim, meu amor. Pode deixar, eu vou organizar tudo. A gente vai marcar logo a data e você vai ter o melhor casamento do mundo. Seu Moreira, que observava tudo de perto, balança a cabeça em desaprovação, claramente não gostando do que ouve. Ele se aproxima e com um olhar crítico não esconde sua opinião. Meu filho, eu não sei se você tá fazendo a coisa certa. Parece que tá se enrolando mais do que resolvendo. Casamento é coisa séria, rapaz. Tentando manter o controle, o cafajeste concorda. Eu sei, pai. Casamento é coisa séria. E eu tô levando isso a sério. Eu quero casar com a Rochelle, eu não tenho dúvida disso. De repente, o celular de Chico começa a tocar. Ele olha pra tela, vê o nome de Madá e seu rosto empalidece. Ele fica visivelmente tenso. Percebendo a reação do namorado, Rochelle fica curiosa. Quem é que tá ligando aí, hein, Chico? Tentando disfarçar, o mulherengo levanta rapidamente, sem deixar que Rochelle veja o nome. É, é do trabalho. Eu preciso atender. Coisa rápida. No entanto, Rochelle não parece convencida. Ela estreita os olhos e, enquanto Chico se afasta, sussurra desconfiada pra si mesma. É, eu sei muito bem quem deve ser. Chico vai pra cozinha e atende o telefone em um tom baixo. Oi, meu amor. Tá tudo bem? Madá estranha o tom e questiona. Por que você tá falando tão baixo, Chico? Nervoso, ele tenta inventar uma desculpa. Ah, é que meu pai tá dormindo. Eu não quero acordá-lo, sabe como é que é? A mocinha suspira e manda a real. Eu queria conversar contigo. Eu tenho sentido que você anda estranho, diferente comigo. Apressado, ele nega. Agora não dá, Madá. Eu não posso falar muito agora. Madá insiste. Então vamos nos encontrar, Chico. A gente precisa conversar pessoalmente. O cafajeste tenta desconversar. Agora não dá, Madá. Eu tô ocupado. Ela fica desconfiada e pergunta. Ocupado com o quê? Hoje você não trabalha, Chico. Nesse momento, Rochelle grita da sala. Chico, volta pra sala. Os meus pais querem discutir sobre o nosso casamento. Madá ouve mais ou menos e questiona. O que é isso? Quem é essa? Quem tá aí na sua casa, Chico? Desesperado, ele mente. Ninguém, Madá. Só eu e o meu pai. A TV tá ligada. É só isso. A filha de Doralice afirma. Ah, é? Então eu tô indo pra sua casa agora. Chico entra em pânico e se desespera mais ainda. Não, Madá. Não precisa. Eu... Eu vou me encontrar com você agora, onde você quiser. Me fala onde eu vou. Madá combina uma localização pra se encontrar com Chico. Ele volta pra sala apressado e avisa. Gente, eu preciso sair rapidinho. Tem uma coisa no trabalho que eu preciso resolver. Rochelle estranha e indaga. Saí agora? Meus pais acabaram de chegar, Chico. Que trabalho é esse? Hoje você nem trabalha? Chico fica visivelmente nervoso, buscando uma desculpa. Ele ajeita a camisa, tentando não parecer tão aflito. É... É uma emergência. Coisa rápida. Não vai demorar. A piranha fica mais desconfiada ainda e questiona. Emergência? Desde quando você tem emergência fora do seu turno? Isso tá muito estranho, Chico. Sem responder diretamente, Chico pega as chaves, evitando o olhar de Rochelle, e sai apressado pela porta. Ivone observa tudo com um olhar suspeito e comenta. Esse Chico tem um comportamento muito estranho, hein? José tenta amenizar e fala. Talvez seja só ansiedade por causa do casamento, Ivone. Coisa de homem que tá prestes a casar. Emburrada, Rochelle diz. Eu sei muito bem do que se trata. Ele acha que me engana. Determinada, Rochelle pega suas coisas e sai logo atrás de Chico, sem dizer mais nada. Ela segue o namorado e vê que ele se encontrou com Madá na padaria da Dona Neuza. Furiosa, ela diz. Eu sabia! Ele vem se encontrar com aquela metida da Madá. Essa palhaçada vai acabar hoje mesmo. Alguns minutos se passam e, ainda escondida, Rochelle observa os dois se despedindo. Madá sorri e diz. Foi bom conversar com você, Chico. Eu fico aliviada de saber que tá tudo bem entre a gente. Ele dá um beijo na mocinha e fala. Eu também, Madá. Pode contar comigo sempre. Eu te amo. Madá se despede e vai embora, enquanto Chico fica sentado, visivelmente perdido em seus pensamentos. O que é que eu vou fazer agora, meu Deus? Nesse momento, Rochelle se aproxima com passos firmes. Que bonito, hein? Deixar meus pais esperando enquanto você corre pra se encontrar com a Madá. Chico se vira completamente chocado com a presença da amante. Rochelle? O que você veio fazer aqui? Calma, eu posso explicar. Antes que ele diga mais, Dona Neuza aparece no balcão. O que você tá fazendo aqui, hein, Rochelle? Até em dia de folga você resolve aparecer pra atazanar os outros? Ela finge estar calma e fala. Eu só vim comprar um pão de queijo, Dona Neuza. Desconfiada, a dona da padaria diz. Hum, comprar um pão de queijo. Sei, tá bom. Eu vou pegar pra você. Assim que Dona Neuza se afasta, Rochelle volta seu olhar furioso pra Chico. Escuta aqui. Eu quero que você termine tudo com a Madá hoje mesmo. Agoniado, ele nega. Rochelle, eu não posso. Você sabe o quanto isso é complicado. Irritada, ela o ameaça. Eu não quero nem saber, Chico. Ou você termina com ela hoje e casa comigo. Ou eu mesma vou contar tudo pra Madá. Vamos ver como ela vai reagir. Eu descobri que tá sendo feita de chifruda. Enquanto isso, Dona Neuza observa os dois discutindo e sussurra. Hum, a Rochelle tá aprontando alguma. Eu conheço bem a raça dessa menina. Ela continua de olho nos dois, tentando ouvir mais da conversa. E vê Rochelle indo embora, soltando fogo pelas ventas. Chico corre atrás dela e implora. Rochelle, espera. Me deixa explicar, por favor. Ao ver a confusão, Dona Neuza pega o telefone e diz. Aí tem coisa. Isso não vai acabar bem. A Madá precisa saber disso. Um pouco depois, Rochelle chega em casa furiosa com Chico, tentando acalmá-la. Preocupada, Ivone pergunta. Minha filha, o que foi que aconteceu? Vocês brigaram? José tenta entender e questiona. O que que tá rolando entre vocês, hein? Não vai mais haver casamento? Irritada, Rochelle afirma. Perguntem pro Chico se eu tô bem. Perguntem pra ele. Ele que sabe se vai ter casamento ou não. Ela cruza os braços, olhando firme pro namorado, esperando que ele diga a verdade. Sentindo-se encurralado e sem outra saída, Chico respira fundo e toma uma decisão. A verdade é que eu mal posso esperar pra me casar com a Rochelle. Pra surpresa de todos, ele se ajoelha no meio da sala, tirando do bolso o anel que ele originalmente tinha comprado pra Madá. Rochelle, você aceita se casar comigo? A megera fica em choque por um momento, a raiva some e é substituída por uma emoção. Ai, Chico, é claro que eu aceito, seu bobinho. Esse é o melhor dia da minha vida. Eu já tinha aceitado antes e aceito de novo. Ivone e José sorriam infelizes pela filha, enquanto Rochelle corre pra abraçar Chico, totalmente emocionada. Sorrindo, Ivone diz... Ai, minha filhinha, que felicidade. José também comemora e fala... Finalmente, um bom homem pra você, minha filha. No entanto, seu Moreira observa tudo com desconfiança. Quando tem a oportunidade, ele puxa Chico pra um canto longe de todos e pergunta... E a Madá, meu filho? Você já resolveu isso com ela? Nervoso, o mulherengo diz... Ainda não, pai. Mas eu vou resolver, eu prometo. De repente, a porta abre e ninguém mais, ninguém menos que Madá entra na sala. Confusa, ela pergunta... O que que tá acontecendo aqui? O que que a Rochelle tá fazendo aqui na sua casa, Chico? Ivone olha pra Madá, depois pra Chico e pergunta... Ué, quem é essa mulher, Chico? O cafajeste fica congelado, sem saber como reagir, e Madá afirma... Eu sou a namorada deles. E vocês, quem são? José intervém e diz... Como assim? Mas o Chico acabou de pedir a mão da nossa filha em casamento. Madá regala os olhos e questiona... Como é que é? Rochelle, com um sorriso vitorioso, levanta a mão, mostrando o anel no dedo e fala... Isso mesmo que você ouviu, Madá? Ele escolheu a mim, ao invés de você. Madá fica furiosa, sentindo o chão tremer sob seus pés. Então você tava me traindo esse tempo todo, Chico? Com a Rochelle? Bem que a dona Neuza me ligou e me disse que viu algo estranho entre vocês dois. Eu não pensei duas vezes, a não ser vir pra cá e tirar essa história limpa. Chico se ajoelha no chão e implora... Madá, me perdoa. Eu juro que eu ia te contar, mas não deu tempo. Eu... eu me enrolei. Seu moreira interrompe e diz... Meu filho, fala a verdade. Você teve tempo até demais. Ivone fica horrorizada, olha pra Chico com desgosto e fala... Espera aí, você tava traindo minha filhinha? José acrescenta... Se isso for verdade, eu não aceito que minha filha se case com um traidor. Mas antes que qualquer um possa reagir, Rochelle se adianta, pega na mão de Chico e fala... Tá tudo bem, papai. Eu perdoo o Chico. Eu sabia que no fim ele ia me escolher. Eu sempre soube que ele ia escolher a mim e não essa Mocreia aí. Furiosa, Madá dá um passo à frente e questiona... Do que foi que você me chamou, garota? Rochelle debocha e afirma... Isso mesmo que você ouviu. Mocreia! Sem perder mais tempo, Madá parte pra cima de Rochelle e dá uma surra na piriguete. Você vai aprender a me respeitar, sua piranha? As duas puxam o cabelo uma da outra e Chico corre pra separar a briga. Depois que a confusão acaba, Madá encara Chico e fala... Não me procura nunca mais. Acabou tudo entre a gente. Ela se vira e começa a se afastar. Mas Chico corre atrás dela e implora... Madá, por favor, me perdoa. Eu não queria que as coisas chegassem a isso. Rochelle segura o braço de Chico, o interrompe e diz... Se você for atrás dela, eu não vou me casar com você. Pensa bem. Chico a ignora e corre atrás de Madá, deixando Rochelle indignada. Já na rua ele alcança a mocinha e segura no braço dela. Madá, espera. Vamos conversar. Madá para, se vira e dá um tapa na cara dele. Me esquece, Chico. Me deixa embora. Nesse momento, Jão chega percebendo a tensão e pergunta... O que está acontecendo aqui? Furioso, o cafajeste diz... Fica fora disso, Jão. Com raiva, Madá ordena... Chico, só vai embora e não me procura mais. O mulherengo insiste... Por favor, me perdoa. Eu não sei onde eu estava com a cabeça. Com autoridade, Jão entra na frente e fala... Chico, eu acho que você ouviu bem. Vai embora. Derrotado, Chico se afasta, olhando para trás uma última vez, mas sem mais palavras. Jão se vira para Madá, preocupado, e pergunta... Você está bem? Madá o encara com um misto de emoções em seu olhar. Se aproxima e o beija na boca. Ela para por um momento e fala... Me desculpa, eu... eu não sei o que eu estou fazendo. Jão sorri e diz... Tá, tudo bem. Vamos descobrir juntos. E se você gostou desse vídeo, com certeza o próximo que está aparecendo na sua tela vai te surpreender também. Participe do nosso grupo secreto de novelas. O link está na descrição do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no gostei e ativar o sininho das notificações, para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um beijo e até mais! Eu soube! Obrigado.